A CIDADE NO BRASIL Quando estudiosos olharem para trás para fazer uma lista das invenções mais transformadoras e importantes da história da humanidade, o que será incluído nela? A lâmpada elétrica? O motor a vapor? O motor de combustão interna? O avião? O automóvel? E é claro, o pão fatiado. Mas bem lá em cima, no panteão, junto com todas essas coisas, existe uma inovação mais recente, uma nova invenção, que surgiu do nada e em pouquíssimos anos passou pelas nossas vidas como um verdadeiro tufão. A invenção em questão, é claro, é a World Wide Web, um universo incrível e surrealista que gerou grandes fortunas, sustentou inúmeras indústrias e mudou a maneira com que o mundo trabalha, brinca, se comunica, faz compras e até como se apaixona. Meu nome é John Haleman e estou aqui para contar a história da ascensão da rede, da obscuridade para a ubiguidade global. É uma história que conheço com uma palma da mão, pois como jornalista, assisti da primeira fila desde o início. Durante mais de uma década, estive bem aqui no Vale do Silício, testemunhando de perto os momentos que deram forma à era da internet. Essa era começou com uma luta de poder feia para decidir quem controlaria o futuro da rede emergente. Jim Clark começa a socar a mesa e dizer, precisamos abrir o capital da empresa e temos que abrir agora mesmo. Naquele pregão, eu faturei 663 milhões. Uma luta que terminaria numa batalha épica dentro de um tribunal. Eu não faço ideia do que está falando. E que para sempre seria lembrada como a guerra do navegador. Éramos como um animal espantado com a Microsoft à nossa frente, dizendo, o que a gente faz, o que a gente faz? Nós chamamos todo mundo para ajudar. Isso não é um treino. Vamos esmagar a gente, vamos esmagar a gente. Nós temos que destruir essa empresa. A Internet Guerra dos Navegadores Hoje todos estamos acostumados com a rede, com os seus grafismos e sons enfeitados, onde um clique do mouse pode nos direcionar ao novo caminho. Quem sabe onde se pode parar? Ah, que droga! Mas no início dos anos 90, a rede era muito diferente. Era basicamente uma rede de pesquisa obscura, inventada alguns anos antes por um cientista inglês chamado Tim Berners-Lee. Havia umas poucas e preciosas páginas na web, e as que existiam não eram nada mais do que linhas e linhas de textos chatos. Era preciso ser um geek para ficar empolgado com aquilo. Mas um desses geeks, um estudante visionário de ciência da computação da Universidade do Illinois chamado Mark Andresen, teve uma ideia doida. Ele imaginou um futuro onde todo mundo, inclusive gente comum como você e eu, adotassem a rede como parte da nossa vida diária. O Andresen trabalhava num cubículo perto de mim, e ele estava trabalhando num produto diferente, e aí ele ficou todo doidão com essa coisa chamada web. Aquela altura a internet era só pra nerds mesmo, era só pra acadêmicos, pesquisadores e cientistas, e não havia nada que pessoas comuns podiam fazer nela, mas era tão útil pra quem a usava, que eu achava que todos deveriam poder usá-la. Aí ele disse, cara, esse lance vai mudar o mundo, vai ser demais, é tipo uma hipermídia global. Aí eu só virei e disse, então tá. Andresen podia ser o mais animado de todos, mas logo ele e vários de seus amigos programadores da faculdade estavam tentando deixar a web mais fácil de usar e mais intuitiva, colocando imagens, fotos e ferramentas de áudio e vídeo. O fruto de seu trabalho foi este, um software simplíssimo, do tipo aponte e clique, o primeiro navegador gráfico da web, e cada vez que você surfa na internet hoje, está usando um de seus descendentes. No outono de 1993, os geeks de Illinois postaram o Mosaic Online, e o transformaram em uma dádiva para a humanidade, gratuita para baixar, e que dádiva acabou se revelando? Quando fizemos o anúncio em nosso grupo de notícias, naquele momento um grupo de notícias da Usinete, e eu disse, alguém por aí quer participar do teste beta? E como eu tive 12 respostas, mandei o navegador para 12 pessoas, e a partir daí se espalhou como um vírus, de 12 para 100, para mil, para um milhão. Esse foi o momento em que a internet passou da obscuridade para a ubiquidade, de um brinquedo para geeks e uma ferramenta para cientistas para uma mídia de massas de boa fé. Um bando de garotos na casa dos 20 anos, que se alimentavam de programas e hambúrgueres, tinham iniciado uma revolução. Mas antes que o Mosaic tivesse a chance de se globalizar, e em paralelo Bill Gates e a Microsoft, precisava de mais um ingrediente, um monte de grana bem alto. Este prédio caríssimo foi um presente para a Universidade Stanford deste homem, um de seus ex-professores, Jim Clark. Garoto pobre do oeste do Texas, Clark era um ex-desistente do colégio que se transformou em professor de ciência da computação Stanford, e fundou a empresa Silicon Graphics, o que o tornou uma lenda no vale. Ele gostava de carros velozes, vinhos caros e de fazer peripécias que desafiavam a morte, como pilotar um avião de acrobacias. A primeira vez que nos encontramos, ele me levou num passeio de helicóptero que quase nos matou. Mas tendo deixado a Silicon Graphics, Clark queria uma coisa nova, uma coisa grande. Quando viu o Mosaic, logo ficou convencido do que havia encontrado. Sem perder tempo, Clark contatou Mark Anderson, que tinha se formado no colegial, e com estilo deixou Illinois com um emprego no Vale do Silício. Fevereiro de 94, estou no trabalho e recebo um e-mail de Jim Clark dizendo, estou pensando em fundar uma nova empresa de software, vamos marcar uma reunião e conversar? Então eu disse, bem, isso é interessante. Então eu infringi a minha regra de não acordar antes do meio-dia e tomei café da manhã com ele às sete da manhã. Nos meses que se seguiram, Mark e Clark se tornaram inseparáveis, enquanto tramavam como transformar o Mosaic na base de uma empresa comercial. Mas isso obviamente não era uma coisa que eles podiam fazer por conta própria. Eles precisavam de uma equipe e logo embarcavam num avião rumo a Illinois, numa viagem de recrutamento que seria a centelha da era da internet. Pegamos um avião e chegamos no final da noite e encontramos todo mundo numa pizzaria. Aí nos sentamos, tomamos cerveja, comemos pizza e falamos genericamente sobre as nossas ideias. Acho que estávamos todos um pouco intimidados, para dizer a verdade, porque ele era um figurão do Vale do Silício, ele era relativamente famoso, tinha fundado uma empresa de informática bem grande. Todo mundo sabia que ele tem muita grana, que estava vindo para cá, mas ele nos ouviu. Na época não tinha um conceito de como ganharíamos dinheiro, mas é como muitas outras coisas. Se existem tantas pessoas usando uma coisa e ela tinha expandido para um milhão de usuários em um período de nove meses, devia haver um jeito de faturar com ela. Mas esses caras não tinham ideia nenhuma. Na época o que importava a Clark era fazer os geeks de Illinois subirem a bordo, então ele lhes fez uma oferta muito além de seus sonhos mais loucos. E cada um de nós voltou com brilhos nos olhos, meio nas nuvens, sabe? E eu estava só no primeiro ano da universidade, e de repente recebi uma oferta de emprego em tempo integral, antes mesmo de me formar, e com toda aquela grana foi tipo, nossa, que demais, por que eu ia recusar, né? Olhando para trás pode parecer óbvio que o navegador da web mudaria o mundo. Mas embora Jim Clark possa ter sacado esse insight, a maioria das pessoas não sacou, inclusive uma que se esperaria que tivesse sacado imediatamente, Bill Gates. Gates, é claro, era o cofundador CEO da Microsoft, a mais importante e fantasticamente lucrativa empresa de alta tecnologia de todas. No decorrer de duas décadas, a Microsoft tinha estabelecido praticamente um monopólio sobre os sistemas operacionais dos PCs e tinha usado esse monopólio para passar a controlar toda a indústria da computação. A web era ciberespaço na forma de uma estrada enorme, veloz e extasiante, capaz de levar você aonde sua curiosidade o conduzisse. Mas Bill Gates achava que essa estrada da informação devia ter pedágio, a Microsoft controlaria todas as cabines e todos deveríamos pagar para dirigir nela. Valeu, cara. O sistema online de Gates se chamava, nossa, que surpresa, Microsoft Network, e em 1994 muita gente inteligente presumiu que ele conseguiria impingi-lo ao mundo como era de costume. Ali estava a super autopista de informação que os futuristas vinham prevendo há anos, e embora Gates ainda não tivesse se dado conta, o seu pior pesadelo estava para se tornar realidade. Um bando de moleques tão jovens e ambiciosos quanto ele já estava para ameaçar tudo o que ele representava e tudo o que a Microsoft tinha realizado. Brilhante usuário de óculos e obcecado por computadores desde a infância, a jornada de Bill Gates para se tornar a figura mais importante da tecnologia começou em 1975, quando aos 19 anos ele largou a Harvard para fundar a Microsoft com o seu colega de ginásio, Paul Allen. A visão de Bill Gates era simples e muito ambiciosa. Um PC em cada mesa, em cada lar e em cada escritório, e cada um desses PCs rodando com o software da Microsoft. Em 1993, seu sonho chegou perto de se tornar realidade. Cerca de 90% dos PCs do mundo rodavam com o Windows da Microsoft. Gates e o exército que ele havia reunido no gigantesco campus da Microsoft nos subúrbios de Seattle ralavam muito e eram muito duros com os seus rivais. A ascensão da empresa havia deixado um rastro de corpos atrás de si. Havia o Lotus, havia o World Perfect, havia o Borland, havia o Novel, até mesmo a poderosa IBM, todos deixados de joelhos. Gates agora era um dos homens mais ricos e influentes na face da Terra, e ele sabia disso. Certa noite, em um jantar, ele e alguns amigos discutiam a eleição de Bill Clinton à presidência, e Bill Gates soltou essa. Eu tenho tanto poder quanto o presidente tem. A mulher dele o chutou embaixo da mesa ao ouvir isso, mas a verdade é que ele podia ter razão. Para muitos, o poder de Gates era sedutor, irresistível. Se você era um engenheiro de software jovem e faminto como Thomas Wordle, ou Harvey Partovi, ou um executivo experiente como Sam Jadala, a Microsoft era o lugar para se estar. Um lugar onde não importava se você era bonito ou atlético. Um lugar onde a inteligência, medida pela habilidade de criar programas fantásticos, era a única coisa que importava. Em outras palavras, o nirvana dos nerds. No início dos anos 90, o campus da Microsoft abrigava uma cultura muito dinâmica. Havia muitas das pessoas mais inteligentes em ciência da computação de todas as idades. Mas, no geral, era uma empresa surpreendentemente jovem. A idade média na empresa era 26, 27. A Microsoft não era a maior empresa de software do mundo, mas, de um jeito estranho, era a mais badalada e estava claro. Simplesmente você sentia uma coisa ao passar pela porta. Era um tipo de arrogância que acompanhava todo mundo que trabalhava na Microsoft. Não eram só os engenheiros. Entrei na Microsoft em 1987 e era um grupo de pessoas que queria vencer. Era um grupo de pessoas muito agressivas com toda a concorrência que havia. O comportamento da Microsoft era mesmo radical. Mas a sua inspiração não era tanto a arrogância, mas sim o medo e a insegurança. Gates sabia que, a qualquer momento, algum iniciante qualquer numa garagem e em algum lugar poderia surgir e derrubar a Microsoft do mesmo jeito que eles fizeram com outros. E junto com seu primeiro tenente, Steve Ballmer, ele estava determinado a impedir que isso acontecesse. Diferentemente de Gates, que havia largado a faculdade, Ballmer tinha se formado em administração. Enquanto Gates era o superego da Microsoft, magricela e cerebral, Ballmer era o id feroz, corpulento e emotivo. Não era nada comparado ao próprio Gates, o mais inteligente de todas as pessoas inteligentes da Microsoft. Um crânio que não aceitava bem nenhum revés, se é que ele sofria algum. Isso é ridículo, eu não vou usar essa coisa. Não, 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 alguém está confuso, alguém não está pensando, quer dizer, nunca mesmo. Vocês nunca entenderam, vocês nunca entenderam o princípio da coisa. Todas as vezes que me encontrei com Gates, houve apenas um elemento consistente. O momento em que ele dizia que alguma coisa que eu disse tinha sido a coisa mais estúpida que ele já tinha ouvido. E eu nem trabalhava para o cara. Mas Thomas Worden, sim. E ele se lembra de seu primeiro encontro com Gates como uma das experiências mais irritantes de sua vida. Ele não é conhecido por distribuir elogios. Ele só dizia, tipo... É bom, tá bom. É, provavelmente vamos ter que fazer mais do que isso. E esse era o máximo de feedback que a gente recebia. E não era desinteresse por parte dele. Eu acho que o que aprendi na época é que não ser detonado por ele já era uma grande vitória. Se ele não tivesse te chamado de idiota mais 19 vezes, então a sua reunião com o Bill tinha sido boa. Com os protegidos da Microsoft sob seu domínio, bilhões de dólares em sua conta bancária e o lançamento do Windows 95 já visível no horizonte, o Bill Gates de 93 estava para se tornar o imperador mundial da alta tecnologia. Contudo, menos de dois anos depois, Gates seria forçado a fazer um dos retornos mais acentuados da história corporativa, porque Clark, Andreessen e sua equipe estavam para entrar em cena e jogar um obstáculo enorme em seu caminho. Algumas partes do mundo sempre foram imãs para certos tipos de pessoas. Los Angeles atrai atores, Las Vegas atrai jogadores e Paris atrai artistas. Esta faixa de 50 quilômetros entre São Francisco e São José sempre foi um imã para, digamos, aqueles com inclinação para a tecnologia. No verão de 1994, este lugar havia se tornado o lar de Jim Clark e seu jovem bando renegado de pioneiros do navegador. Nos meses seguintes, eles lançariam a empresa de software que teria o crescimento mais rápido que o mundo já havia visto, a Netscape Communications. Sob o olhar vigilante de Clark, o pessoal da Netscape defendia a causa de ampliar o alcance da ainda embrionária web e talvez conseguir enriquecer nesse processo. Mas antes, eles tinham de enfrentar um caso grave de choque cultural. Eu nunca tinha estado na Califórnia antes e quando cheguei aqui foi tipo, como é que ninguém nunca me falou desse lugar antes? Isto é a Meca. É, aqui é um tipo de Disneylândia dos geeks deste país. E também foi uma estratégia brilhante pegar um monte de caras, tirá-los de sua zona de conforto e jogá-los dentro de uma nova empresa, porque não fazíamos mais nada além de trabalhar. O plano era simples. Em Illinois, a gangue tinha criado o primeiro navegador gráfico da web, o Mosaic. Agora eles trabalhariam como doidos para montar um novo navegador com base nele e transformar a internet no futuro do comércio e da comunicação. Era só mais um dia comum de trabalho, certo? Eu acho que a missão, segundo foi comunicado a mim e ao resto do grupo, era tomar o mundo o mais rápido possível. Sabe, nada gigantesco, nada grandioso. Era só ir até lá e fazer um software tão atraente e tão legal que você teria de ser um idiota para não querê-lo. Mas todos na Netscape sabiam que o tempo era crítico. A cada dia que passava, a web se tornava mais popular. O receio era que outra empresa mais poderosa visse o seu potencial e lançasse um navegador antes que a Netscape tivesse essa chance. Trabalhava em ciclos de 36 horas, então eu trabalhava umas 24 horas e dormia umas 12 horas. E praticamente só comia balas e tomava só da limonada. Depois que começamos, predominou um grande senso de urgência. Porque todos nós sabíamos que não seria difícil. E eles tinham razão em se preocupar porque em Seattle, apesar de Bill Gates ainda ter as suas dúvidas sobre a web, alguns funcionários já sabiam da Netscape. Thomas Rurton, em certo momento, contatou a jovem empresa para farejar informações e descobriu que, apesar de seus temores, a Netscape em público emitia outra vibração. A de suprema arrogância. Sabíamos da existência deles à distância. Então, eu telefonei, falei com o executivo de lá e, basicamente, o cara me mandou plantar batata. E eu pensei, nossa, os outros, para quem eu ligava, reagiam tipo, a Microsoft está ligando. A Netscape, 15 minutos depois, me mandou... Não estamos interessados. E não se limitou a isso, não, porque depois veio um nem pensa em ligar de novo. E quando você trabalha na Microsoft, você acaba... Ficando acostumado a ser o senhor da indústria e todo mundo acaba venerando você em algum momento. E nada. Ficou claro que, culturalmente, a Netscape... Já percebia a Microsoft como aqueles a combater. No dia 13 de outubro de 1994, após meses de programação febril, o novo navegador da web da Netscape, o Navigator, finalmente chegou às ruas. A partir desse momento, o conflito era inevitável. E a Netscape, no papel de Davi, a Microsoft como o pujante Golias. Você pode não achar que Davi teria muita chance nessa luta, mas desde que foi lançado, o Navigator, o navegador da Netscape, fez sucesso instantâneo. Na noite do lançamento, ocupamos uma das salas de conferência, montamos o computador para acompanhar os downloads e criamos um efeito sonoro, um tiro de canhão. Cada vez que alguém baixasse o software, e depois de um tempo, parecia uma guerra, porque não paravam, os tiros de canhão eram contínuos. Em pouco tempo, a web se espalharia como fogo de palha por todo o globo. A era da internet havia começado, e não tinha nada a ver com a Microsoft. Não se tinha visto nada parecido na história do software. Em 30 dias, 90% das pessoas que estavam na web mudaram do Mosaic para o Navigator. E isso não acontece nessa área, nunca, nunca, nunca. Num dado momento, a Netscape teve um milhão de downloads. E então nós pensamos, o que é que está havendo? Um milhão de downloads? Esse é um número considerável, mas a verdade é que as preocupações da Microsoft com a Netscape não se limitavam a um mero navegador. E entender o motivo requer só um pouquinho de conhecimento técnico. No ramo da informática, as empresas que têm o maior poder controlam o que é conhecido como plataforma de software. É o software sobre o qual os outros programas rodam. Com seu quase total monopólio com o sistema operacional Windows, a Microsoft controlava essa plataforma. E sobre ela aconteceu toda a ascensão e queda no ramo da informática. Durante muitos anos, era impossível imaginar que qualquer um pudesse desafiar a sua supremacia. Mas então os muitos rivais de Bill Gates no Vale do Silício começaram a imaginar um futuro diferente. No qual o navegador poderia ser uma plataforma alternativa. Onde você poderia satisfazer todas as suas necessidades online. E assim nivelando a concorrência na indústria e transformando o Windows, o software mais rentável na história do homem, totalmente irrelevante. De repente nos demos conta disso. Uau, a blindagem tem um ponto fraco. Existe um jeito de alguém derrotar a hegemonia do Windows. E existem outros programas que podem se popularizar. E de repente nós podemos perder a nossa posição de liderança. O sucesso repentino da Netscape não passou despercebido para a Microsoft. De repente Bill Gates entendeu não só a importância da web, como também a escala de sua própria estratégia. E a necessidade de ratificá-la. Imediatamente. Certa vez tarde da noite, Gates sentou-se ao seu computador e redigiu um memorando de convocação intitulado A Onda de Maré da Internet. Ele declarou que a web era o desenvolvimento mais importante na computação desde o PC. E ele se referiu a Netscape como uma nova concorrente nascida na internet. Uma concorrente da Microsoft que deveria ser equiparada e derrotada. E isso significava destruí-la. E houve uma guinada na rota. Todo mundo agora mesmo. Não na semana que vem, nem no mês que vem, mas a partir de amanhã. Deem um jeito de fazer mudanças. Bom, a mensagem de Bill para a empresa era... Vamos procurar muitos jeitos novos de travarmos essa nova batalha. Dá pra dizer que esse foi o início da Guerra do Navegador. Em 1993, fora de um pequeno círculo de hackers de computadores e cientistas da pesada, a internet era desconhecida e mal amada. Mas em 1995, a situação havia mudado dramaticamente. Agora, gramas, a magia e energia de um bando de engenheiros aqui no Vale do Silício, a internet estava se tornando um fenômeno em grande escala. Uma tecnologia comparável em importância à televisão e à imprensa. E na liderança desse ataque estava a Netscape, com seu navegador que estava se tornando o portal de entrada da web para milhões de pessoas. A empresa tinha acabado de contratar um respeitável CEO e os lucros estavam entrando. O futuro parecia tudo cor-de-rosa. Ou não? Este homem com certeza não concordava. Ele se chama Gary Rebeck, um conhecido advogado antitruste do Vale do Silício que no verão de 1995 estava se preparando para a batalha de sua vida. Como muitos outros no Vale, ele sabia que Bill Gates queria a internet. E mais do que a maioria ele sabia, graças a uma carreira de conflitos com a Microsoft em defesa de seus clientes do Vale, que quando Gates defendia seus negócios, uma coisa era certa. Havia sangue. E Rebeck tinha sido contratado pela Netscape. E na hora, ele viu que a jovem empresa havia subestimado e muito a ameaça que enfrentava. O plano empresarial da Netscape presumia que a Microsoft obedeceria a lei. Ou que alguém os forçaria a obedecer a lei. E eu suponho que isso não seja nenhum absurdo. Afinal, quando você abre um negócio, não espera que um concorrente incendeie a sua fábrica. Não espera que um concorrente vá aos seus distribuidores e os ameace de falência se comercializarem o seu produto. Mas foi exatamente isso que a Microsoft fez. O problema para a Netscape era que a Microsoft e Bill Gates tinham percebido que a jovem empresa era a principal ameaça à sua dominância continuada. Na salva de abertura de uma guerra de alta tecnologia, Gates despachou um grupo especial de enviados, incluindo Thomas Wordon, para um encontro de chefões por trás das linhas inimigas aqui, onde então era a sede corporativa da Netscape. E o resultado foi uma das reuniões mais controversas da história empresarial moderna. Sabe-se com certeza que a reunião entre a Microsoft e a Netscape aconteceu aqui. Mas o que aconteceu por trás de portas fechadas ainda é assunto de muito debate. A versão da Microsoft é mais ou menos assim. Nós fomos até lá em junho de 1995 e tivemos uma discussão bem aberta com eles sobre como poderíamos trabalhar com a Netscape, como trabalharíamos com ele em servidores da web, navegadores e como daria para usar, tipo, o Microsoft Word para rodar com o software da Netscape. Foi uma discussão bem ampla, que rolou por umas seis horas. Um dia inteiro de discussões. E foi interessante. A reunião correu fácil e amistosamente. Ei, isso não parece tão ruim, mas a versão dos eventos da Netscape foi só um pouquinho diferente. Eles foram à reunião e fizeram uma oferta. E a oferta era, eu venço e talvez vocês sobrevivam. Ou eu venço e talvez vocês não sobrevivam. Basicamente, essas eram as duas escolhas. Parecia aquela cena de O Poderoso Chefão. A Netscape recebeu uma oferta que não podia recusar. Eu era um bebê. E eu e alguns dos outros garotos fomos lá. E é o estilo do Poderoso Chefão. Ameaçamos a Netscape. Isso é um absurdo. É descaradamente absurdo. A Microsoft nos ofereceu um milhão de dólares por acesso ilimitado a toda a nossa tecnologia. E esse era um montante total da oferta. Então, essencialmente, eles disseram, compraremos toda a sua empresa por um milhão de dólares. Peguem ou larguem. Mas se largarem, nós vamos copiar tudo o que fizerem. Eu me lembro de ter pensado na hora. Se isso não é ilegal, deveria ser. Se as afirmações da Netscape fossem verdadeiras, isso significava que a Microsoft tinha infringido a lei. A lei antitruste americana para ser exato. O objetivo da lei era restringir o comportamento de empresas detentoras de monopólios. E a maioria dos especialistas não concordava que era isso que a Microsoft tinha com o seu sistema operacional Windows. Poucas horas depois da reunião, a Netscape pediu a Gary Rebeck que alertasse o Departamento de Justiça americano sobre o ocorrido e começasse a estabelecer as bases para um processo contra a Microsoft. Mas Thomas Worden farejou algo estranho. Por que a Netscape tinha um advogado antitruste? E não era um advogado qualquer, mas era o lendário Gary Rebeck. O cara que ficou famoso por perseguir a Microsoft por anos. Tentando incitar o governo a abrir um processo contra a Microsoft. E aí, eu sabia que tínhamos sido enganados. A reunião tinha sido uma armação. Uma teoria paranoica? Sem dúvida. Na época, a Netscape era a empresa jovem de alta tecnologia do momento. Então por que precisaria armar contra a Microsoft? Em Wall Street, analistas e banqueiros tinham começado a cantar louvores falando do futuro brilhante que haveria se a Netscape se tornasse pública. Analisei as projeções para a Netscape e me dei conta de que havia uma chance dela se tornar a empresa de software de crescimento mais rápido do mundo. Jim Clark começa a socar a mesa e dizer temos que abrir o capital da empresa e temos que abrir agora mesmo. E todos na sala ficaram dizendo Sério? Tem certeza? Praticamente dava para prever que teríamos entre 60 e 80 milhões em faturamento naquele ano. Espera um pouco aí. Só um minuto. Vamos pensar nisso. Antes da Netscape, a regra real em Wall Street era que uma empresa precisava de pelo menos um ano de preferência dois de crescimento estável nos lucros antes de sequer pensar em se tornar pública. Mas a Netscape em agosto de 1995 só existia há um ano. Não tinha nenhum centavo de faturamento e não fazia a mínima ideia de como obtê-lo. E como Jim Clark me contou o motivo pelo qual ela queria ir a público tão rápido era porque precisava de uma sorte gigantesca para construir o maior iate computadorizado do mundo. Então, sob essas circunstâncias, abrir o capital era uma loucura da Netscape, certo? Errado. Em seu primeiro dia na bolsa, as ações da Netscape subiram como um foguete, provocando um crescimento na internet que ressoaria pelo resto da década. Eu estava no meio do pregão e fui falar com o nosso representante, David Slane, e com o Matt da Solda, que administrava os nossos investimentos, e ele parou na minha frente e impediu que eu chegasse perto do Dave e eu perguntei, o que é que está havendo? E ele disse, estamos com um volume enorme de negociação de ações, e o Dave precisa se concentrar ao máximo. E começamos a ver a maior negociação inaugural de ações e a maior valorização de todas, e a gente pensou, puxa, as pessoas gostam mesmo da gente. A internet passou do nada a maior história a chegar à mídia e à consciência do consumidor em toda a história. E então, naquele momento, a atenção que nós recebemos caiu fora da escala. Eu tinha investido 5 milhões na empresa, e no final daquele dia, naquele pregão, eu faturei 663 milhões. O suficiente para Clark comprar o seu iate. E para a Netscape se tornar uma empresa pública, com ações que valiam 120 dólares, e uma empresa com um valor de mercado de mais de 2 bilhões. Os engenheiros da Netscape, jovens na casa dos 20, agora eram nerds famosos e podres de ricos. E é claro que isso lhe subiu a cabeça. E no alto de suas viagens, eles começaram a pensar que eram invencíveis. Eles até tratavam os seus aliados com arrogante e indiferença. E os seus inimigos? Havia um em especial. Eles violaram uma das regras mais sagradas do Vale do Silício. Não faça sombra no gigante. Nos dias em que ninguém mandaria a Microsoft se catar, lá ia Mark Andresen à imprensa, repetidamente desdenhando a empresa. Mark Andresen deixou muito claro, em muitas ocasiões, que ele não achava a Microsoft grande coisa, não achava que o software da Microsoft era de qualidade, e achava que o Windows estava morto. O Windows será um conjunto de drivers de dispositivos mal depurados. Essa é uma das suas declarações mais notáveis. Um conjunto de drivers de dispositivos mal depurados? O que isso quer dizer? Para as pessoas que falam a nossa língua como você e eu, não parece tão ruim. Mas se você é engenheiro, o tipo de pessoa que fala geek, o comentário de Mark Andresen foi o equivalente a xingar a mãe de Bill Gates. E foi o que bastou para Gates, que lançou a Microsoft numa guerra contra a Netscape. Para os criadores do Windows, que estão entre alguns dos melhores programadores do mundo, ter o seu bebê chamado de um conjunto de drivers de dispositivos mal depurados, era enfurecedor, e isso era um insulto, e isso foi a sua motivação. Eu coloquei fotos dos maiores executivos da Netscape e algumas de suas declarações nas paredes dos nossos corredores para motivar o pessoal e mostrar que era contra aqueles que estávamos lutando. E aí começaram a publicar artigos onde se lia, Netscape, a nova Microsoft? E nós dizíamos, Com seus engenheiros doidos para brigar e com as emoções à flor da pele, em 7 de dezembro de 1995, Gates contou ao mundo que o seu alvo era a Netscape. A Microsoft pretendia levar a empresa iniciante de Clark e Andresen para a cova com o seu próprio navegador, o Internet Explorer. A Microsoft rapidamente marcou uma reunião de analistas e imprensa em Seattle. E eles fizeram isso de propósito no dia do aniversário do ataque a Pearl Harbor. Foi chamado de dia de Pearl Harbor e a ideia era que atacariam a Netscape com tudo o que eles podiam. Todos da Microsoft, todos os grupos, todos os produtos, estavam alinhados e concentrados na luta contra a Netscape. E poderíamos dizer que estávamos concentrados na internet, mas era contra a Netscape. E era isso, era só o que importava. Chamamos todos para ajudar. Isso não é um treino. Temos que destruir essa empresa. O tráfego na autoestrada da informação aumentava rapidamente e Gates acabou largando mão. Despejou milhões de dólares na web e transformou o Internet Explorer numa causa essencial na Microsoft. O gigante adormecido acordou, foi isso que ele disse. E agora a Netscape estava para encarar um mundo de problemas. Então talvez, apenas talvez, tenha sido um erro fazer sombra no gigante e irritá-lo. Talvez Andrissin devesse ter sido só um pouquinho menos confrontador. Se quiser falar sobre isso com outras pessoas, por mim tudo bem. Tudo bem. Mas eu acho que eu vou passar. O Andrissin ter anunciado que o Windows seria irrelevante, eu acho que não foi uma boa ideia. Em 1996, a internet estava no auge. Com bilhões de dólares em jogo, a Microsoft e a Netscape estavam num duelo de titãs para ver quem se tornaria a força dominante no admirável mundo novo da web. E agora ele entrava em sua fase final, a mais dramática. E para a Netscape, a fase mais devastadora. Apesar da Netscape ter começado antes, a equipe do Internet Explorer da Microsoft tinha algumas boas vantagens. Grandes recursos financeiros, muitos programadores talentosos e um líder, Bill Gates, que estava disposto a fazer qualquer coisa, inclusive infringir a lei para aniquilar a Netscape. A empresa de jovens que agora dominava a web havia conquistado o fascínio do público e ameaçava finalmente eminar a dominância de medo da Microsoft. Eu me lembro de voltar à faculdade e conversar com os amigos e dizer a eles, eu estou trabalhando na criação de um concorrente da Microsoft para o Netscape e o pessoal ficou rindo, pensando, você está viajando, não tem como. O plano da Microsoft era bem simples, analisar cada movimento da Netscape e imitá-lo, lançar versões sequenciais do Internet Explorer e lentamente acabar com a liderança da Netscape no mercado de navegadores, um ponto percentual por vez. A minha rotina era me levantar, dar o café para os meus filhos, levá-los para a creche e chegar ao trabalho lá pelas nove e meia da manhã, então ficar até as três e meia da madrugada. Eu ia para casa, dormia umas quatro horas, acordava com as crianças, tomava café, as levava a creche e trabalhava das nove e meia às nove e meia. Comparado aos outros funcionários da Microsoft, não recebíamos nenhum adicional, só tínhamos medo de que o nosso produto perdesse. E não eram só os engenheiros que trabalhavam como se a vida deles dependesse disso. Gates também tinha à sua disposição uma outra arma formidável, o seu obscuro exército de vendedores. Ardilosos, implacáveis e às vezes furtivos, a sua missão era clara, tirar o Navigator da Netscape do mercado por quaisquer meios necessários, cortar o seu suprimento de oxigênio, como o funcionário da Microsoft disse, e enfiar o Internet Explorer goela abaixo de cada cliente da Microsoft. As pessoas que vendiam software a fabricantes de PCs eram como um culto obscuro de pessoas que sabíamos estar faturando de um jeito que talvez nem fosse bom saber. E eles eram como ninjas, era uma coisa tipo, não pergunte a eles o que fazem, como fecham acordos. Eram acordos de meio bilhão de dólares, ou seja, eram vendas bem grandes de multimídia. E eles faziam seja lá o que for que eles faziam, e eu não queria saber e as pessoas à minha volta também não. O exército silencioso de vendedores assassinos de Gates usou todo tipo de tática maliciosa para impedir que os fabricantes de PCs instalassem outro navegador que não o Internet Explorer. Eles disseram à Compaq que se distribuísse em nosso navegador, a Microsoft cancelaria a licença do Windows. Bem, a Compaq não poderia atuar sem a licença do Windows e, portanto, não distribuiria o nosso navegador. Podia-se dizer o que quisesse sobre o jogo sujo da Microsoft, mas estava funcionando. Enquanto as duas empresas corriam cabeça a cabeça com versões sequenciais de seus navegadores, a fatia de mercado do Internet Explorer ia crescendo e a Netscape começou a sentir o bafo da Microsoft em seu pescoço. Não havia espaço para erro. Se perdêssemos um só prazo, o cara já estava nos nossos calcanhares. Então não havia brecha, foi duro. Éramos como um animal espantado com a Microsoft à nossa frente, dizendo, o que a gente faz, o que a gente faz, vamos esmagar, vamos esmagar a gente. Com o IE4, acabou. Não era mais, vamos vencer com o Explorer 4. Nós já tínhamos mais de 80% dos usuários, ou seja, todo mundo. Em setembro de 97, a guerra dos navegadores terminou. A Microsoft saiu triunfante. A Netscape estava recuando, com os negócios por um fio, e sua sobrevivência era questionada. Para marcar o lançamento do Internet Explorer 4, Bill Gates decidiu dar uma festa para os guerreiros do software que criaram seu novo navegador. Mas em vez de fazê-la aqui, em Seattle, ele decidiu que seria muito mais delicioso aqui, em São Francisco, no coração do território da Netscape. Durante a celebração que se seguiu, Thomas Wordon e seus colegas bêbados notaram um E, o símbolo do Internet Explorer de quase 3 metros no saguão da festa. E foram tomados por uma ideia demoníaca, mesmo que inebriada. Decidimos içar aquele E enorme, pesando centenas de quilos num caminhão, e nós não conseguimos prendê-lo de jeito nenhum. Depois de prender o E gigantesco na caçamba do caminhão, os funcionários bêbados da Microsoft pagaram o motorista para levá-los até o Vale do Silício. E eles o jogaram aqui, na fonte da Netscape, e então voltaram para o hotel. Uma brincadeira infantil? Com certeza. Mas também muito significativa. Daquele momento em diante, a Netscape só declinaria. Um ano mais tarde, a sua fatia de mercado, agora na casa de um único dígito e caindo, a empresa que anunciou a era da internet foi comprada por uma empresa muito maior, mas muito mais careta, a AOL. Nós tínhamos a sensação de fazer uma coisa que duraria, e aí sermos incorporados pela AOL foi uma sensação bem ruim. Acabou, já era, não vai durar. E isso foi bem difícil. Jim Clark também ficou chateado com a morte da Netscape. Mas ele tinha alguns, ou alguns milhões, jeitos de se consolar. Eu havia investido 5 milhões na empresa. E faturei quase 2 bilhões. E isso foi um pouco além do que eu precisava. Um pouco além. Todos os engenheiros originais do Netscape também ganharam os seus milhões, mas no fim, eles só podiam pensar no que poderia ter sido. Sabe, nós não éramos nada. Éramos muito melhores que isso. Éramos muito melhores. Nós seríamos perdedores benevolentes. Não, nós teríamos sido maus. Eu sei disso agora, quer dizer... Nunca tivemos a chance de ser realmente maus. É, sim. Jim Clark e a sua gangue de programadores podiam ter sido derrotados, mas pelo menos para eles a guerra havia terminado. Contudo, para Microsoft e para Bill Gates era o oposto. Eles estavam para enfrentar um inimigo muito maior e mais implacável do que a Netscape, e era um inimigo diferente que qualquer outro que Gates já havia enfrentado. Ele não estava sediado no Vale do Silício e mal sabia a diferença entre software e linguiça, mas ele ameaçaria partir a Microsoft em dois. O inimigo era o governo norte-americano, que passara a acreditar que Gates não era um herói, mas um terrorista de alta tecnologia. O ano é 1998 e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, incentivado pelos inimigos da Microsoft no Vale do Silício e, em particular, pela Netscape, e seu advogado Rottweiler, Gary Reback, abriu um histórico processo antitruste contra a empresa de Bill Gates. O governo acusou a Microsoft de usar o monopólio do Windows para executar uma série de práticas empresariais predatórias e excludentes para evitar que consumidores acessem os produtos da Netscape e, assim, enterrar a empresa iniciante e pioneira. Agora, com o futuro da Microsoft na balança, o homem que havia dito ser tão poderoso quanto o presidente viu a sua empresa ser arrastada para os tribunais, acusada de ser uma canalha que infringia a lei e ele foi forçado a aguentar uma maratona de depoimentos filmados em vídeo. Eles haviam feito perguntas a ele e filmado as suas respostas, antes do julgamento. E eu acho que isso era algo novo para Bill Gates, ter alguém lhe fazendo perguntas duras que ele não podia se recusar a responder. O... o senhor digitou aqui, importância grande. Não. Não? Não, eu não digitei isso. É... Quem digitou o grande? Um computador. Aqui estava o homem mais rico do mundo como o público nunca havia visto antes. Petulante e passivo-agressivo. Ofuscante e obscurantista como um sofista. Um pedante. Um amnésico. Um bebê. Eu nunca vi um selo como esse. Eu nunca usei um selo como esse. Nunca viu selos como esse em cada um dos documentos que lhes foram mostrados durante este depoimento? Poderia... Poderia me trazer as provas? Isso é perda de tempo. É uma perda de tempo. Eu não faço ideia do que estão falando quando dizem pedir. Então, nessas fitas, deu para ver que... ele não dizia bem a verdade. No tribunal, o governo mostrou Gates na tela, negando qualquer conhecimento sobre a infame reunião de junho de 1995 com a Netscape. Inclusive dizendo que, na época, eu não sabia o que a Netscape estava fazendo. Mas quando mostraram ao tribunal um e-mail enviado por Gates e alguns funcionários de alto escalão da Microsoft algumas semanas antes da reunião, delineando a sua estratégia para lidar com a Netscape, Gates declarou que havia um acordo poderoso a fazer com a Netscape e que talvez a Microsoft devesse comprar uma parte da empresa ou coisa assim, dizendo que ele realmente queria ver isso acontecer. Tivemos pessoas que forçaram a barra e fizeram acordos que, em retrospecto, não deveriam ter sido feitos? Eu diria que sim. Acho que fizemos. E isso dificultou muito para a nossa concorrência, porque nós aproveitamos da nossa posição e, claramente, infelizmente, foi isso que se tornou a nuvem escura sobre a Microsoft. Ter um processo anticompetitivo aberto contra nós significava que o que estávamos tentando fazer era pior para os consumidores, mas em meu trabalho diário eu sempre quis fazer um produto melhor para que as pessoas que eu conhecia, a minha mãe, o meu irmão, os meus amigos, usassem o meu produto porque ele era melhor. Em junho de 2000, o juiz federal encarregado do caso da Microsoft deu o seu veredito final. Culpada, culpada, culpada. E ele recomendou que a empresa fosse dividida, fazendo com que o seu valor na bolsa caísse 30 bilhões de dólares da noite para o dia. O veredito fez com que a equipe do Internet Explorer caísse das alturas para o chão, mas foi mais duro ainda para o próprio Gates. O julgamento havia pesado muito para o chefe da Microsoft. Ele ficou desgastado, derrotado e fisicamente doente. A certa altura, alguns membros do conselho da Microsoft me disseram que Gates até foi às lágrimas na reunião do conselho da empresa. Contudo, finalmente, uma corte federal de apelação, embora concordasse que a Microsoft tivesse infringido a lei sistematicamente, decidiu que o veredito foi duro demais e rescindiu a ordem para dividir a empresa. Para muitas pessoas, pareceu que a Microsoft tinha se safado com o assassinato de novo. Mas agora, alguns anos depois, aqui em Stanford, diante do prédio da ciência da computação Gates, ironicamente pertinho do edifício pago por Jim Clark, a história não parece tão simples. Após a conclusão do julgamento, Gates passou a sua posição de CEO da Microsoft para seu braço direito Steve Ballmer e logo começou a concentrar cada vez mais tempo e esforços aos seus interesses filantrópicos, geridos da Gates Foundation. O que ficou claro é que tal coisa de Microsoft com o J.D. Rockefeller, o barão da borracha de uma era anterior, Gates poderia acabar mudando o mundo com seu trabalho beneficente, tanto quanto o fez com a Microsoft. E está igualmente claro que a Microsoft não é mais a força que já foi. O jeitão e a bravata de cowboy que definiu a empresa em sua época de ouro já era. Embora a Microsoft tenha vencido a guerra do navegador, a revolução causada pela Netscape deu luz a uma nova geração de iniciantes, empresas como a Google, que fizeram a Microsoft parecer velha, perdida e lenta, assim como a Microsoft e Gates haviam feito com a IBM duas décadas atrás. Então uma lição eterna do mundo da alta tecnologia foi comprovada de novo, que até mesmo os impérios mais poderosos podem desaparecer em um clique.